Olá, amigos! Lucas de volta com mais um vídeo de Astrologia e hoje nós vamos falar sobre Karko Bhavo Neshto, que é uma expressão do sânscrito que significa o indicador destrói a casa. E este fenômeno ocorre sempre que um planeta indicador de uma casa se posiciona naquela casa astrológica no mapa Bhava-Chalid, no mapa Bhava ou simplesmente no mapa das casas. Então, o mapa das casas é um mapa que vem junto com o seu mapa natal e ele dá a precisa geometria de onde se encontra um planeta numa casa. Cada casa astrológica representa uma área de nossas vidas e os planetas que vão do Sol até Saturno, os chamados sete pessoais, cada um deles representa uma área específica de nossa vida, mas eles são os agentes, as grahas. Então, quando nós colocamos o chamado indicador de uma casa naquela casa, ele provoca hiperdesenvolvimento tanto na casa e nos assuntos representados pelaquela casa, quanto na natureza daquele planeta. É parecido com você vai organizar uma festa e você faz um convite para uma dúzia de pessoas. Então, você vai preparar um banquete para uma dúzia de pessoas, mas no dia vem só meia dúzia. Então, você já havia preparado comida para 12 pessoas. Então, as pessoas que estiverem dentro das festas vão achar maravilhosa a festa, porque vai ter comida suficiente até todo mundo se empanzinar. Mas, por mais que todo mundo vá comer bem na festa, ainda vai sobrar muita comida. Então, você vai ter que resolver o que você faz com aquilo, ou você faz uma nova receita, ou você dá para quem quiser. Não é de todo ruim, mas pode ser interpretado como um desperdício. Então, é exatamente isso que ocorre quando um planeta que é o Bava Karka, ou o indicador de uma determinada casa, vai para aquela casa. Ele provoca hiperdesenvolvimento que pode estragar tanto a casa ou a natureza do planeta por excesso de desenvolvimento, mas aos olhos da sociedade vai aparentar que aquela área da sua vida está perfeitamente tranquila. Você deve buscar no seu mapa Bava se você tem este fenômeno chamado Karko Nesto Bavo, e você pode montar o seu mapa Védico no software de Astrologia Védica chamado Diaganata Hora. Caso você não saiba soletrar, eu vou deixar na descrição do vídeo para você procurar depois. Obrigado. Saturno na casa 6, 8, 10 ou 12. Se você tem Saturno em uma dessas três casas, vai estar representado assim no seu mapa. Essas posições de Saturno representam Saturno em hiperdesenvolvimento e o que ocorre com a personalidade dessas pessoas. Saturno é o planeta do pragmatismo, representa ambições materiais, é onde nós tendemos a ser mais sérios, mais austeros, mais organizados, mais sistemáticos. Saturno é um planeta que rege medos e fobias, principalmente medos e fobias que têm parâmetro em acontecimentos negativos que aconteceram na vida da pessoa. É diferente de Rahu, o Nodo Norte, que rege medos irracionais, medos inverossímil. Saturno rege medos tangíveis. Então, quando a pessoa tem Saturno em uma dessas quatro casas, são tipicamente uma personalidade workaholic ou viciado em trabalho. São pessoas que podem ter muita dificuldade de tirar férias. Elas podem ter muita dificuldade de relaxar, de sorrir, de serem espontâneas. Elas são extremamente autocríticas. Elas são extremamente conscientes de quais são os seus defeitos e as suas fraquezas, porque Saturno é o planeta que rege defeitos e fraquezas. E elas são extremamente autoconscientes de quais são as sombras delas e das outras pessoas. Então, elas podem, dentro de relacionamentos afetivos, elas serem extremamente críticas com o parceiro ou a parceira. Podem ser, inclusive, extremamente exigentes de uma postura adulta. Elas não costumam gostar de pessoas infantis, de pessoas que riem demais, que riem à toa demais. Pessoas que ficam muito tempo em lazer. Elas costumam gostar de ficar mais próximos de amigos ou entrar num relacionamento com alguém que é mais velho. Não necessariamente mais velho em idade cronológica, mas alguém que é mais sério e que tem uma visão um pouco mais realista. São pessoas que são muito realistas em relação à vida. Elas não gostam muito de contos de fadas, de fantasiar, de enfeitar. Então, elas podem ter, às vezes, coragem de falar coisas que ninguém tem coragem de falar. E, às vezes, as coisas negativas, mas sempre com muita sinceridade. São pessoas que valorizam muito sinceridade e objetividade. Então, pode ser muito positivo para a prosperidade material. São pessoas que, normalmente, principalmente o Saturno na casa 10 e o Saturno na casa 6. São pessoas com uma capacidade inacreditável de lidar com pressão no mercado de trabalho. Lidar com profissões que são exaustantes, que são mentalmente ou fisicamente exaustantes. E tem outras pessoas que já estão entregando o ponto. Essas pessoas aqui, elas conseguem ser bastante firmes e constantes no trabalho. Podem ser muito consistentes, inclusive. Podem ter facilidade de lidar com burocracia. Podem ter facilidade de lidar com doenças. Principalmente o Saturno na casa 6. São pessoas que, caso você tenha Saturno na casa 6, se você entrar numa dieta, vai ser muito difícil você sair. Se você entrar num tipo de alimentação, estilo de vida, vai ser muito difícil fazer você mudar. Pessoas com Saturno na casa 8, elas podem ser excessivamente sérias e não levarem o lado mais macabro da vida de maneira, às vezes, bem humorada. São pessoas que podem não gostar de humor macabro. São pessoas que podem não gostar de apreciar o gênero de terror. Ou pessoas que simplesmente têm medo da morte. Que têm medo de falar sobre temas tabus. Podem haver um excesso de conservadorismo com pessoas com Saturno em hiperdesenvolvimento. Mas existem várias exceções. Se você tiver um Saturno, ou um Júpiter, ou um Mercúrio no ascendente, pode dar um pouco mais de... Uma mente mais aberta. Mas essas posições de Saturno, por si só, podem fazer a pessoa um pouco mais conservadora e estoica. Então, são pessoas que, quando elas têm uma opinião política, uma opinião ideológica, é muito difícil fazê-las mudar. São pessoas que podem ter com Saturno na casa 8 também a longevidade estendida. Saturno na casa 10 pode fazer de você um misantropo. Pode ser uma pessoa que vai sempre para o mercado, para o trabalho de preto, de cinza, que usa muito óculos escuro. Ou que tira fotos, assim, um pouco... Ou, às vezes, não gosta de tirar fotos. É comum pessoas com Saturno na casa 10 nem gostarem de sair em fotografia. E as outras pessoas, no trabalho, ficarem até com medo de chegar perto de você. Assim, eu posso me aproximar, você não vai me morder. Porque elas podem ser muito intimidadoras. Agora, caso você seja um cientista, essas pessoas podem gostar muito, apreciar muito trabalhos que requeram pesquisa de longa duração. Como trabalhar isolado em laboratório. Profissões que requeram lidar com coisas mortas ou com o solo. Podem ser pessoas muito apegadas à natureza na via positiva. Podem ser pessoas que apreciam muito a companhia de animais. Principalmente o Saturno na casa 6. São pessoas que são extremamente amantes da natureza, dos animais, do direito dos animais. São pessoas que têm consciência do meio ambiente. Então, assim, pessoas que não são muito ligadas em consciência ambiental. Elas podem ficar extremamente irritadas com essas pessoas. Saturno na casa 12, ele pode dar problemas de sono. Ele pode dar dificuldade de você tirar férias. De você apreciar os momentos de lazer. São pessoas que, quando elas entram de férias, elas podem levar a papelada e levar o trabalho para as férias. São pessoas que estão na praia, mas dentro do hotel tem um computador com uns e-mails. E a qualquer momento, mas o Saturno na casa 12 pode dar você, inclusive, apego com o lado negativo. Então, podem ser, sim, pela via negativa, pessoas pessimistas. Pessoas que têm dificuldade de terminar situações abusivas. São pessoas que podem ficar presas e se definirem pelo lado negativo da vida. Esse Saturno na casa 12. Ficarem fazendo uma militância política por alguma causa que já seja falida. Ou se prender a uma situação que outras pessoas na família já superaram, mas elas ainda ficam remoendo por muitos anos aquilo. Então, assim, é fundamental você, como Saturno em hiperdesenvolvimento, tentar sorrir um pouco mais. Mesmo que isso pareça falso, ou tentar estar mais perto de jovens, ou do universo jovem. Tentar cultivar um pouco mais de romantismo. Porque até excesso de pragmatismo e de realismo pode deixar qualquer pessoa infeliz. Então, se você se relacionar com uma pessoa que também tem essas posições de Saturno, ela talvez não se incomode com esse excesso de seriedade. Mas muitas pessoas não vão ter e elas podem achar que você é uma pessoa até mesmo antirromântica e nojenta. Então, assim, procura sorrir. Procura ser um pouco mais leve. Procura mais leveza na vida. Porque você vai encontrar o equilíbrio. É muito importante para essas pessoas com Saturno em hiperdesenvolvimento desenvolverem características mais jupiterianas, desenvolverem mais fé, desenvolverem mais a consciência espiritual, a consciência em assuntos metafísicos, para elas encontrarem esse ponto de equilíbrio e serem seres humanos, ao mesmo tempo que extremamente trabalhadores e úteis, mas também leves, então ser humanos mais palatáveis e que sejam mais agradáveis de estar por perto. Tá certo? Bem, pessoal, essa foi minha análise sobre Saturno em hiperdesenvolvimento. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeos de astrologia toda semana e esteja sempre ligado para você não perder nada. E como sempre, nos vemos na próxima. Obrigado. Obrigado.